Aí pra gente quer mandar nota? A satisfação, senhor prefeito, nesse caso aí, Sadi Noel, não é pro Hernani, nem pro jornalismo do Barrecoa, não. A satisfação é pro povo que votou no senhor e pros que não votaram, porque são pessoas que pagam impostos no município mal administrado pelo senhor. Tá certo? Eu vou ler a nota porque jornalisticamente nós precisamos dar o outro lado, mesmo quando o outro lado não tem credibilidade. Vamos lá, a Prefeitura de Itaboraí disse que vem acompanhando e fiscalizando os serviços realizados pela OS. Obrigação da Prefeitura fazer isso, até aí nenhuma informação. E que considera o atendimento da Mahatma Gandhi mais humanizado do que a gestão anterior. Mudou de péssimo pra ruim, é isso? A Prefeitura afirmou ainda que vem honrando o pagamento à nova administradora dentro das possibilidades e que não pretende romper o contrato. Já a Mahatma Gandhi, coitado do Mahatma Gandhi, disse que a Prefeitura está devendo cerca, olha a mentira aí, de 47% do valor acordado, o equivalente a dois meses de atraso, em que foi feita uma reunião com o município e com o Ministério Público para a readequação do contrato, com inclusive a assinatura de um novo termo. A OS ainda afirmou que não há falta de medicamentos e que mesmo com a falta de dinheiro, está conseguindo cumprir o pagamento dos funcionários. Já quanto ao caso denunciado pelo morador, a OS afirma que não procede à informação de aguardo de seis horas para a realização de um exame. Aí eu vou dizer o seguinte, não chamem o povo de mentiroso, tá certo? Sabe, neste país quem tem o histórico da mentira? São as OS e os políticos, o povo não. Não mandem nota para cá chamando o nosso povo de mentiroso. Aliás, tinham que mudar essa coisa. A autoridade tem fé pública, ou seja, o que a autoridade fala é verdade, né? Por exemplo, um policial prende alguém, ele tem fé pública, o que ele fala, olha, essa pessoa estava fazendo isso e isso, tem fé pública, o juiz acredita. O povo no Brasil tem mais fé pública do que muita autoridade. É ou não é? Eu acredito que o povo no Brasil, hoje, tem mais fé pública do que muita autoridade. Vamos continuar aqui com a versão da Mahatma Gandhi, a tal da OS. Essa instituição disse que o atendimento aos casos de pouca urgência é feito em, no máximo, uma hora e doze minutos. De qualquer maneira, é absurdo o sujeito esperar mais de uma hora para ser atendido. Você chega lá, o que é pouca urgência? Primeiro me dá essa definição, né? Porque senão, ah, o sujeito quebrou uma perna. É pouca urgência. Segura aí essa dor uma hora. Segura aí. Quer dizer, sabe? Asculhambação, ó, prefeito Sadi Noel, bota a cara para falar, dá uma satisfação, resolve isso aí. Do contrário, Ministério Público nele, ô promotores. Cadê a turma do Ministério Público? Pau nele. Ué, isso aí está errado. Olha só, hospital lotado, o povo esculhambado e ainda vem dizer que o povo é mentiroso. O pessoal da OS ainda vem dizer isso. E o prefeito assina embaixo, porque disse que vai manter a OS. Hum, essas OS, hein? Organizações sociais. É cada OS que tem neste país, deviam abrir a CPI das OS. Não é não? Deviam investigar uma por uma. E aí, as séries, deve ter uma outra série, né? As séries vão até ganhar um certificado de qualidade. Porque quando você é investigado e descobre que você não está fazendo nada de errado, é bom. Né? É bom. Quem não deve, não deve. Resumindo, vem pra cá.